E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu trouxe aqui um carregador de celular automotivo. Fica comigo até o final desse vídeo que nós já vamos ali no carro testar, beleza? Não tem muito o que falar desses carregadores, a não ser alguns detalhes. A principal informação que eu quero passar sobre isso aqui é o seguinte, quando você conecta ele ali na saída de energia de 12 volts do carro, ele vai mostrar aqui nesse display a tensão da bateria, a tensão que está entrando, né? Vai mostrar o 12 volts, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aí você se pergunta, mas um celular não pode se carregar com 12 volts? Exatamente, essas portas USB de saída não saem os 12 volts de entrada, elas saem só os 5 volts que um carregador de celular oferece, beleza? Essas portas USB também podem ser usadas para carregar dois celulares ao mesmo tempo, e ela é do padrão USB mais novo, então ela já libera 3.1 ampere de saída de corrente. Então ele vai carregar aí como se fosse um carregador de celular de 5 volts com 3.1 ampere. Agora vamos ali para o carro mostrar para vocês. Estamos aqui no carro então, e eu vou conectar aqui na saída de energia do carro. Detalhe pessoal, eu tive que ligar o painel do carro para ele fornecer energia ali, certo? Como eu falei para vocês, ele fica mostrando a quantidade de energia que sai ali na saída. Está mostrando 12 volts, mas não quer dizer que vai sair 12 volts aqui nessa USB. Eu estou aqui com o celular já, vou conectar o cabo USB no carregador. E pronto, ele já está indicando aqui carga. É só isso pessoal, basicamente isso, esses carregadores são bem úteis, e você só precisa de um cabo USB, só o cabo do carregador. A cabecinha do carregador lá que iria na tomada, você deixa de lado nesse caso, né? Porque aí você vai estar usando esse carregador automotivo aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva aqui no Hipertutoriais, e dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.